Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi te ver quando a epia já errou Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Sapphire, faded jeans Eu espero que você tenha seus sonhos E deixe seu head down E deixe seu head down